Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos ao Gerando Vidas. Eu venho aqui para falar sobre mais uma relação de candidatos encaminhados para entrevista. A maioria já será amanhã, amanhã, terça-feira, dia 31 de janeiro. Então, por favor, fique atento para ver se o seu nome será falado por mim agora. E os encaminhamentos estão sendo enviados por e-mail nesse exato momento, ok? Ok? Lembramos que esse não é o formato nosso usual, né? Nós estamos fazendo isso por uma exceção, uma excepcionalidade. Então, logo, voltaremos normalmente lá no portal emprego.com.br. Essa lista está aqui no nosso canal no YouTube e no portal gerandovidas.com.br. Então, vamos lá. Essa é a lista 2. Thaís Moraes dos Santos Estela Cristina da Silveira Correia Cleide Mara Ferreira Leite de Souza Pedro Henrique Gomes Arruda Vanessa Fonseca de Souza Sulamita Ferreira Rocha Cintia Mello dos Reis Wesley de Jesus Messias Carlos José Pinto Gomes Luiz Carlos dos Santos Victor Oliveira da Silva Suelen de Souza Lopes Diana Batista Guedes Ianka Victoria Salvioli da Silva Viviane da Silva Emily Ferreira da Cunha Vinícius Santos de Almeida Gabriel Correia Pontes Veverton de Oliveira Ramos Juliana Costa Ribeiro dos Santos Tatiane da Silva Barreto Caetano Luciana Gomes Lobato Bruno José Ribeiro Fernandes Lourentino Anderson da Silva de Oliveira Marcelo Vieira Kert Vinícius de Amorim Barbosa Tamara Vitória do Nascimento Arruda Lilian Rodrigues da Silva Andresa Leão Ana Erika Santiago da Silva Renan Sodré Caetano Caio Silva da Conceição Milena Moura Oliveira Vanessa Soledade Oliveira Eidemar de Almeida Cintia Silva de Oliveira Santos Elisabete Cristina da Silva Ana Maria de Oliveira Pereira Iago Sodré Então essa é a lista 2 dos candidatos encaminhados Pessoal, Deus abençoe Até a próxima Tchau Tchau Tchau